Eu roubo em Teixeira Esquisto Mendes Any on family Tudo alguém na zona já sabe Que nós era dez e menina Não brinca pra tudo que tem louco O boquim deu o primeiro beijo Mas depois que eu crio a Sônia Vou cá, seja bem nenorosa Já inflou uma mim, crê uma botiga e não era Sônia, Sônia cresceu rapaz que vazou Cataranja com rapaz e zona Sentimento que me tem pra bom Tempo passa, mas nada que muda Sônia, Sônia, Sônia Nunca crescer sou bom amigo Deixando-o cuidar de bom direito Oi, Sônia, Sônia, Sônia Não sabe, mami, caras como Mas também me tem valor Levanta cedo, trabalha na obra E checa, amor, que puta despreza Cosê queres fazer o lisona Vamos aqui, boca até ligam Já tenta de tudo formar Ma boca até facilita Ai, Sônia Claro, mamãe, o dinheiro é mau barato E me joga até tenta de tudo jeito Ma boca, o gol e isso é complicado Sônia, Sônia, Sônia Nunca crescer sou bom amigo Deixando-o cuidar de bom direito Oi, Sônia Sônia, Sônia, Sônia Não sabe, mami, caras como Mas também me tem valor E, 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 E Sônia, Sônia, Sônia Sônia, Sônia, Sônia Sônia, Sônia Sônia, Sônia Sônia, Sônia Sônia, Sônia Sônia, Sônia 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 Sonha, sonha, sonha Nunca crescer sou bom amigo Deixando eu cuidar de poder Tu vai sonha Sonha, sonha, sonha Não sabe mais me encarar os com Mas também me tem valor Deixando eu cuidar de poder